O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Frederico, assistiu as imagens exclusivas feitas pela equipe da SIC-TV, que mostram jovens e adolescentes que utilizam um espaço alternativo nas madrugadas para ouvir som alto e consumir bebidas. O coronel prometeu medidas enérgicas para combater os delitos que acontecem livremente no espaço. A gente sabe que é um espaço interessante para o jovem, principalmente aqueles que querem ouvir, apreciar uma música diferenciada, até com um volume um pouco mais alto. A gente até não tem atuado com relação à poluição sonora porque não há área residencial. Há tendência, há fortes indícios de que aliciamento de menores, no caso, se voltando para a prostituição, infanto-juvenil, sem falar do consumo exagerado de álcool, dos rachas. Então, é uma situação muito preocupante e que nós não vamos deixar. Nós vamos atuar, vamos fazer as operações e o objetivo é debelar essas atividades irregulares. A reportagem também denunciou as ligações clandestinas feitas nas aparelhagens de som com a iluminação pública que transformam o local em uma verdadeira boate a céu aberto. O diretor-presidente da empresa municipal de desenvolvimento urbano disse que as equipes foram enviadas para reparar os danos causados na iluminação pública do espaço. Isso tem que ser uma ação integrada da polícia, do MP, até a gente também dando suporte. A gente está agora fazendo essa manutenção, mas a gente não tem esse poder. Então, o poder mais coercitivo de polícia não cabe a nós. E nós fizemos a primeira recuperação, vamos fazer essa parte também dos cabos roubados. Mas existe um problema ali, as pessoas estão usando ali os vândalos. A gente faz hoje e amanhã dá com problema.